Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Kim, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu decidi fazer um vídeo muito pedido aqui no canal, muito solicitado e que eu tenho certeza que vai te ajudar. Sendo você um completo iniciante que tá começando do zero, tá decidindo qual nicho seguir, como começar o seu negócio online, por onde começar a trabalhar pela internet ou você que já tá trabalhando, mas ainda tá com algumas dúvidas básicas, comuns. Hoje eu quero responder todas essas dúvidas e darem detalhes aqui, tudo que você precisa pra sair do zero e construir o seu negócio digital, abrindo uma empresa, sendo uma empresa já, trabalhando com mais seriedade. Isso não é complexo, não precisa ser complexo, mas eu sei que você precisa ter um bom direcionamento, senão você não sai do lugar. Então hoje a gente vai destrinchar tudo isso, já manda esse vídeo pra todo mundo que tá com a mesma dúvida, que você sabe que tá ali sem saber quais caminhos seguir. Eu vou te responder tudo nesse vídeo, lembrando que eu tô pensando aqui no produtor digital, no criador de conteúdo, no empreendedor, no freelancer digital, mas vai valer pra quem também tá fora do digital. Bom, eu tô aqui no meu canal e aqui eu tô na aba de comentários, certo? E eu quero filtrar uma palavra-chave que é extremamente relevante e você vai entender o porquê que eu quero fazer esse vídeo com vocês. Aqui ó, a palavra-chave é CNPJ. Quando a gente filtra essa palavra, a gente tá aqui falando de pessoas que estão em dúvidas sobre ser pessoa física ou ser pessoa jurídica. Praticamente toda semana eu tenho comentários aqui de quando que eu abro o meu CNPJ, né? Nesse negócio digital. E aí você pode ver aqui ó, que tem vários, em vários vídeos diferentes, as pessoas estão com a mesma dúvida, né? Quer ser logista? Quando que eu tenho que ter um CNPJ? Quero ser um freelancer? Quando que eu tenho que ter um CNPJ? Quero trabalhar em plataformas estrangeiras? Quando que eu tenho que ter um CNPJ? Enfim, tem várias e várias dúvidas aqui sobre quando abrir a própria empresa. E hoje eu quero responder tudo isso, mas antes eu quero mostrar quais são os passos básicos pra você criar o seu negócio. A gente já falou disso em outros vídeos, mas é muito importante que você entenda que se você não seguir esses passos básicos, você não vai chegar na parte principal, que é quando que você vai fazer a abertura da sua empresa e como que você tem que fazer esse processo de maneira segura, rápida e tranquila. Passos do que que vocês têm que fazer pra chegar até a hora de abrir a sua empresa e você de fato fazer do seu negócio digital um negócio de sucesso, um negócio sério ali que vai colocar dinheiro no seu bolso, tá? Eu abri a minha tela aqui e coloquei assim, ó, como criar um negócio digital de sucesso e abrir sua própria empresa. Dentro disso, o que que a gente precisa fazer aqui, ó? Definir a área de atuação. Parece bobo, mas eu vejo que muita gente tá perdida. Quando alguém vai lá no meu vídeo sobre abrir uma loja virtual e fala, ah, eu tenho que abrir o CNPJ? Muitas vezes a pessoa já sabe em qual área ela vai atuar. Ou seja, ela vai atuar abrindo sua própria loja virtual. Mas a gente também, aqui e no empreendedor, sendo empreendedor digital, a gente pode ser um freelancer, ou seja, um prestador de serviço. A gente pode trabalhar como afiliado. A gente pode trabalhar como produtor digital. A gente pode trabalhar em diversos segmentos aqui dentro da internet, tá? Então, definir a sua área de atuação é o fator primordial, é a premissa pra você começar a construção da sua própria empresa. Depois que você definiu ali a sua área, você precisa dominar o seu nicho. Ou seja, se eu vou trabalhar com loja virtual, eu preciso dominar o meu nicho. Qual é o meu nicho? Vou vender roupa. Então, é vestuário. Você tem que dominar esse seu nicho. Como que você vai dominar? Estudando a sua área. No YouTube tem conteúdos gratuitos em vários canais pra você dominar o seu nicho. Vai trabalhar como freelancer, por exemplo, vai ser redator como eu. Vai estudar pra dominar o seu nicho. Vai ser afiliado. Vai vender o quê? Vai vender cosméticos? Vai trabalhar com cursos online de marketing digital? Você tem que estudar pra dominar o seu nicho. Esse é o segundo aspecto pra você criar um negócio digital de sucesso. E ter uma empresa aí que vai colocar dinheiro no seu bolso. Terceiro ponto. Aprimorar as suas habilidades. Agora que você definiu a sua área de atuação. Você já domina o seu nicho. Você é um eletricista. Enfim, a área que você definiu ali que você já domina no seu nicho. É essencial que você aprimore as suas habilidades. Então, eu como redatora fiz vários cursos na área pra dominar o meu nicho. Mas sempre aprimorando as minhas habilidades. Vendo os concorrentes, estudando com eles, aprendendo o que o mercado tá fazendo. Tá mudando os algoritmos, tá? Tudo isso faz parte de aprimorar as suas habilidades. O que eu falo sempre pros meus alunos? Nunca deixe de estudar. Senão, você fica pra trás. E aí, a gente vem pro quarto ponto, que é colocar a mão na massa. Eu vejo muita gente no canal dizendo o seguinte. Ai, Kim. Eu fico estudando, estudando, estudando. Fico ali pelo celular rolando os vídeos. Vendo seus vídeos. Vendo os vídeos de outros youtubers. Mas eu nunca saio do lugar. Não sai, porque você só tá estudando. Não adianta só estudar, aprimorar as habilidades, dominar o seu nicho. Se você não colocar em prática. Se você não sentar na frente do computador e falar. Beleza, agora eu vou abrir a minha loja virtual. Vou ver quais os produtos eu vou vender. Ou beleza, agora eu vou prestar serviço. Quais plataformas eu vou me cadastrar. Agora eu vou criar meu site. Deixa eu fazer isso. Você tem que colocar a mão na massa. Senão, você nunca vai ter sua empresa. É a mesma coisa de falar que você quer ganhar na Mega Sena e você nunca joga. Tô dando só um exemplo aleatório. Se você nunca colocar a mão na massa. Você nunca vai ver sua empresa nascer. Você não vai ver o negócio acontecer. O quinto aspecto é tão importante quanto os outros. Que é contar com uma assessoria empresarial. E agora a gente vai vir no ponto chave desse vídeo. Que eu vou compartilhar com vocês a minha assessoria. Eu vou compartilhar com vocês o que eu faço. O que eu fiz para a minha empresa acontecer e nascer. Essa é a ContSales. A assessoria contábil. Sim, toda empresa precisa de uma assessoria contábil. E é essa assessoria que faz toda a mágica acontecer. O que você precisa é o passo. E todo mundo me pergunta toda semana. Quando que eu tenho que abrir a minha própria empresa. Quando que eu tenho que ter o meu CNPJ. E eu quero falar com vocês agora sobre a minha contadora. A empresa que cuida das minhas coisas. E por que que eu tô trazendo esse vídeo. Porque eu acho que vai ser importante. Pra vocês que estão com essa dúvida. E pra todo mundo aí que você conhece. Você pode enviar esse vídeo. Pra tirar essas dúvidas relacionadas a isso, beleza? A gente tá aqui. Você tá vendo aqui comigo o site, tá? Da ContSales. Eu vou deixar todas as informações importantes aqui na descrição do vídeo. Esse QR Code que tá aparecendo aqui na tela também. Você pode apontar o seu celular. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo computador. E você vai encontrar todas as informações necessárias. Através desse QR Code. Você vai falar com o pessoal da ContSales. Pelo WhatsApp. Pelo Instagram. Tem o site. Você pode tanto apontar a câmera do seu celular pro QR Code. Ou clicar nos links da descrição. Que você vai tirar todas as suas dúvidas. Mas eu vou tentar aqui esclarecer alguns pontos que eu acho relevante pra você. Pra facilitar bastante essa sua ideia de quando você deve abrir um CNPJ pra sua empresa. Pensando em você, empreendedor digital. Ou também se você conhece alguém que trabalha fora com outra coisa. Artesanato e tal. E tá precisando de uma ajuda. Você manda esse vídeo pra essa pessoa. Quando que se deve abrir um CNPJ? Se você tem um faturamento acima de 4 mil reais. Você vai abrir um CNPJ pra quê? Pra reduzir a carga tributária. E aqui eu trouxe pra vocês uma informação do próprio site do governo. Sobre o que é a carga tributária. Aí aqui fala. É uma relação entre a soma de arrecadação federal, estadual, municipal. E o produto interno PIB. E aí aqui vai falar da importância da gente pagar o imposto. Sobre o que a gente fatura na empresa. E vai explicar tudo. Como é que isso funciona. E aí fala também da questão da sonegação. Começou a ganhar dinheiro lá no seu próprio negócio. Você tem que avaliar ali junto com a sua contadora. Como é que vai funcionar isso. Justamente pra você não cair na malha fina. Não cair no fisco ali que a gente sempre fala. E aí além disso. Além de você ter um faturamento acima de 4 mil reais ali. Que é o ideal pra você abrir o seu CNPJ. E reduzir essa carga tributária. Também se pode abrir uma empresa. Quando você quer transformar aquele hobby. Aquele bico ali. Ou aquela grana extra. E um negócio mais estruturado. Tá? Então você vai conseguir reduzir os impostos. Porque quando você é pessoa física. Você paga mais imposto do que quando você é PJ. E você vai conseguir emitir nota fiscal. Que vai ser mais seguro pra você contratar serviços. De fornecedores por exemplo. Ou ainda no nosso caso. Que a gente trabalha pela internet. A gente tem que emitir nota fiscal. Toda vez que a gente fecha uma publicidade. E aí quais são os benefícios de você ter uma contadora. Aqui por exemplo no site da ContoSales. A gente vê os depoimentos. E aí várias pessoas estão dando depoimentos aqui. De que foi bom conseguir ter essa assessoria. Porque isso trouxe muitos benefícios pra empresa. Mas além disso. A gente entende que. Quando você tem uma assessoria contábil. Você vai deixar a sua empresa regular. Ou seja. Perante a lei fiscal. Você não vai ter problemas. A assessoria vai te ajudar. A fazer esse melhor planejamento tributário. E aí por exemplo. Você é na área de serviços. Você vai ter uma alíquota. Na área de comércio. Você vai ter outra. Então. Quando você tem essa assessoria. Isso vai ser muito mais fácil. Você vai evitar dor de cabeça. Em resumo. A assessoria de uma contabilidade. Vai te ajudar. Trabalhar de forma legal. Pra reduzir impostos. Pra empresa. E também pra você. Como pessoa física. Que é o titular da empresa. Através de distribuição isenta de lucros. Beleza? Esse é um ponto. Que você tem que ficar ligeiro. Tem que ficar de olho. Outra pergunta que muita gente me faz. Qualquer pessoa pode contratar uma contadora? E sim. Qualquer pessoa pode. Tanto pessoa física. Como uma pessoa jurídica. Que a pessoa física. Pra ser ali. Pra ter uma assessoria tributária. Principalmente se você ganha mais de 4 mil reais. Mesmo sendo pessoa física. É muito importante. E se você é como empresa. Sem dúvida. Você precisa. Porque vai resolver todo o seu processo burocrático. Eu já já vou falar de mim. Como é que isso funciona pra mim. Tá? Agora. Quando você tem um assessoramento mensal. Que é o meu caso. Tá? A gente todo mês tem ajuda da Conto Sales. Pra resolver todos os B.O. da empresa. A gente tem uma parte importante. Por quê? A Conto Sales cuida de todos os impostos. E planejamento tributário. Então vai cuidar de todas as questões. Que eu preciso passar. Por exemplo. Prolabore. Emissão de guia. De DAS. Tudo isso. Eles fazem pra gente. Eu não preciso ficar me preocupando. Ai meu Deus. Será que eu tenho que ir lá no site. Ver o que que tá faltando. Será que eu paguei o imposto desse mês. Será que eu não paguei. Tudo isso ajuda bastante. Outra coisa. A Contadora também. Se você trabalha. Aí já falando pra quem tem funcionário. Tudo mais. Vai fazer o processo de admissão. Demissão. Folha de pagamento. Tudo isso. Que sem dúvida. Vai facilitar muito. Não é o nosso caso. Quando a gente tá começando. Mas pra quem já tem uma empresa maior. Isso vai ajudar demais. Sem falar de gestão financeira. Balanço. Demonstrativo de resultado. Tudo isso. E aí eu fiz uma pergunta. Pro pessoal da Conte Salles. Que assim. Existe um valor mínimo mensal. Pra se ganhar. Pra contratar uma contadora. Eles me disseram que não. Tá. Não existe nenhum valor mínimo de renda. Faturamento. Ou tal. Pra contratar. Uma assessoria contábil. Que eu achei bem legal também. Aqui ó. A gente pode ver ó. Abrir uma empresa com a Conte Salles. Você aumenta a sua lucratividade. Você reduz ali. Impostos. A carga tributária. Então você vai ganhar mais. Você vai ter mais dinheiro no bolso. Você vai preservar seu prolabore. Vai ter economia de pagamento de imposto. Para o assessor especializado. Você sempre pode recorrer a eles. Pagamento facilitado. Agilizado do processo de abertura. E tudo mais. Outra coisa. Quais são os documentos necessários. Pra você abrir a sua empresa. RG e CPF dos sócios. Se você tiver mais de um sócio. Se não. É o seu RG e seu CPF. O nome e fantasias. A razão social. Que aí vai ser o seu nome. Seu CNPJ ali. Comprovante de endereço. Local de nascimento. IPTU do local da empresa. Capital social. Ou seja. Quanto que você está injetando naquela empresa. Eu lembro que quando eu abri a empresa. Acho que o nosso capital era. 4 mil reais. Mais ou menos. E no caso. Eu coloquei ali. Todos os equipamentos que eu tinha. Comprei. Usar. Pra usar. Né. Criar a empresa. Descrição das atividades da empresa. E aí. A gente já vai falar disso logo. Estado civil dos sócios. E-mail e telefone. Quando a gente fala sobre descrição das atividades da empresa. A gente está falando de atividade que melhor se encaixa na empresa. No meu caso. Por exemplo. A nossa. A gente tem. Que a gente chama de Kenai. Né. Que é a atividade relacionada ao que a nossa empresa faz. Eu quero fazer um parênteses. Muita gente que trabalha pela internet. Fica em dúvida sobre. Qual atividade escolher na hora de abrir a sua empresa. Né. Porque realmente. Você não vai encontrar. Por exemplo. Lá na lista. Que o governo disponibiliza. Você não vai encontrar. E o youtuber. Não tem. Você não vai encontrar. Agora já tem. Um. Que fala sobre. A parte de marketing de afiliados. E tudo mais. Mas. No meu caso. Por exemplo. O que eu mais uso. É marketing direto. E atividades relacionadas. A produção de audiovisual. A Consales me ajudou. A criar. Selecionar. Vários quinais ali. Que estavam relacionados. A minha atividade. A profissão. Que eu exerço hoje. A atividade principal da empresa. Então isso é fundamental. Se você coloca errado ali. Também vai causar prejuízo ali. Para a empresa. Perante a lei ali. Você tem que fazer tudo direitinho. E a Consales também te ajuda nisso. Beleza? Então é muito importante ficar atento a isso. E aqui eu estou rolando perguntas frequentes. Que você pode dar uma olhada no site deles. Mas eu também quero falar sobre o seguinte. Qualquer profissional que trabalha na internet. Pode ter um CNPJ. Tá? E é importante que tenha. Para novamente não pagar uma carga tributária alta. Porque se você ficar trabalhando como pessoa física. Na hora de fazer a declaração. Lá no Carnê Leão. Que é diferente quando a gente tem o CNPJ. Mas se você faz pelo Carnê Leão. Você vai pagar mais imposto. Do que se você tivesse ali como pessoa jurídica. Beleza? Então é muito importante mesmo. E aí falando agora exclusivamente. Sobre a assessoria da Consales. Que é o que eu recomendo para vocês. Porque é o que eu uso. Como é que funciona essa assessoria? Inicialmente para abertura de empresa. Que é essa página que a gente está aqui. A Consales vai te assessorar na escolha do melhor regime tributário. Nas atividades como eu acabei de dizer. Após a abertura da empresa. Eles vão te orientar sobre a retirada do ProLabore. E também a distribuição de lucro isento de imposto. Eles vão te orientar sobre as informações que devem ser enviadas para a contabilidade todos os meses. Eles vão te mandar e-mail. Eles me mandam e-mail pedindo ali documentação. Eles vão te explicar sobre a importância do envio dessas informações. E vão fazer todas as orientações sobre a porcentagem de imposto que você vai pagar. Sobre aquilo que a empresa faturou. E um ponto importante que eles me passaram é o seguinte. Gestão de empresa para todas as empresas. Independente do tamanho, tá? Por isso que você que é empresário. Ou que está pretendendo ser. Tem que ter em mãos os relatórios. Que vão trazer a real situação do seu negócio, tá? Os relatórios também são feitos pela Consales. E em resumo. A contabilidade vai ser o braço direito da sua empresa. Show de bola? Eu pedi para eles resumirem para mim o que cada setor dentro da contabilidade faz. E aí eles me passaram o seguinte. Que especificamente na assessoria deles. Eles vão auxiliar o departamento pessoal, contábil, fiscal, ilegal, paralegal. Além de prestar todo o apoio e crescimento da empresa. Tem o departamento fiscal que vai fazer a emissão de notas fiscais. O planejamento tributário. A apuração dos impostos. Tanto municipal, estadual e federal. Enfim. Entre outros detalhes que eu recomendo que você fale diretamente com eles. Porque senão eu vou ficar aqui falando, falando, falando. E talvez seja muita informação para passar de uma vez para vocês. Mas só para você ter uma ideia. Tem o departamento pessoal que faz a folha de pagamento. Prolabore. A emissão das guias que a gente tem que pagar. Tem também na área contábil, elaboração dos demonstrativos, balanço, balancete. Enfim. Tudo isso a ContiSales faz. E é por isso que eu estou recomendando para você. A empresa vai atender todo o Brasil. Porque eles atendem de forma online. Eu, por exemplo, estou no Espírito Santo. E eles estão lá em Itacoacetube, em São Paulo. Beleza? Eles têm um escritório físico para quem é da região. Mas no meu caso eu nunca precisei ir até lá. Eu faço tudo online. A gente pode fazer chamada de vídeo. Tudo que você precisar para tirar dúvidas, eles fazem com você. Os valores para abrir uma empresa são diferentes de acordo com o segmento? Não. O valor para abrir uma empresa não muda de acordo com o segmento. É o mesmo valor que você paga para abrir independente do segmento. Mas é importante dizer o seguinte. A ContiSales, especificamente, não trabalha com terceiro setor e nem posto de gasolina. Mas como não é o nosso caso aqui, está tranquilo para a gente. Novamente, eu trouxe esse vídeo bem explicado. É um vídeo um pouco mais denso. Porque vocês viram no início a quantidade de gente que me pergunta sobre CNPJ, sobre abertura de empresas, sobre dúvidas que tem. Então eu trouxe esse vídeo para explicar. Mas aponta a câmera aqui para a tela, se você estiver usando no computador. Aponta a câmera do seu celular. Cai diretamente no WhatsApp deles ou ainda acesse o site e o Instagram deles. Eu vou deixar tudo aqui linkado para tirar todas as dúvidas. Fale com eles. Eles te atendem. Tem maior atenção. Vão te responder. E aí você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Está querendo abrir seu MEI? Também está com dúvidas? Você pode falar com eles. É importante que eles sempre vão te ajudar a fazer declaração anual. A declaração de pessoa física e jurídica. Tudo isso eu faço com eles também. Então vale muito a pena, beleza? Se você tiver alguma dúvida que você quer falar comigo. Manda aqui no comentário que eu vou responder tudo que eu conseguir. Mas eu recomendo que vocês corram lá direto para o site deles. Pelo WhatsApp sem nenhum compromisso. Você vai conversar com eles. Não quer dizer que você vai fechar com eles ali. Vai fazer a abertura da empresa. Você vai tirar as suas dúvidas e eles vão te orientar. E aí se você falar. Poxa, realmente está na hora ali de abrir a minha empresa. Você vai abrir. E eles são a melhor opção na minha opinião. É por isso que eu uso. Bom, então é isso. Era sobre isso esse vídeo. Como é que você vai ganhar seu dinheiro. Como é que você vai abrir sua empresa. Tanto uma empresa digital. Quanto uma empresa que você tem num local físico. Mas principalmente a dúvida aqui no canal. É sobre empreendedorismo digital. Então é assim que funciona. Foi assim que eu abri a minha empresa. E clica nos links da descrição para você abrir a sua também. Ou tirar suas dúvidas sobre isso. Compartilha esse vídeo com quem precisa dessa informação. Obrigada por assistir até aqui. E até a próxima.